As centrais de abastecimento do Estado comemoram quatro décadas com a inauguração de obras. A SEASA projeta os próximos anos trocando experiências com instituições semelhantes dos países do Mercosul, voltadas para a produção e distribuição de alimentos. Iniciou hoje a comemoração dos 40 anos da SEASA. A solenidade teve a presença do governador do Estado, Tarso Genro, do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati e outras autoridades. Foi preparado um café da manhã com produtos locais. Um Estado que tem 380 mil agricultores familiares, que tem um forte investimento do nosso governo no desenvolvimento da agricultura familiar e aqui é um espaço privilegiado de produzir os alimentos, serem colocados à disposição dos consumidores para serem distribuídos aqui nesse espaço. O presidente da SEASA, Paulino Donati, aproveitou a presença das autoridades para mostrar as melhorias feitas em diferentes pavilhões. A reforma do telhado do GNP de mais quatro pavilhões do mercado atacadista e o pórtico de entrada norte do pórtico central. Nós temos também toda a estrutura já concluída da estação do transbordo, onde após nós vamos ter uma estação de biogás para transformar esse biogás em energia elétrica, onde vamos ter 30% da energia consumida aqui dentro e uma série de outras atividades nesses três dias. Nós estamos investindo agora 10 milhões para recuperar isso aqui. Vamos investir mais ainda até o fim do nosso governo. Dentro do cronograma de atividades preparadas, está previsto hoje, quarta e quinta, o encontro das SEASAS do Mercosul, debatendo o tema, o papel da agricultura familiar no abastecimento. Intercambiamos experiências, copiamos as coisas que estão bem, corregimos as que estão mal, damos propostas. É um grupo muito, 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 muito afetivo. Vocês estão vendo as imagens, o diálogo. E, de alguma maneira, tudo isso não se pode pensar sem a verdadeira integração latino-americana. O Estado, os mercados, as SEASAS, têm que estar em ajuda desse pequeno agricultor. E provocar que esse agricultor trabalhe na terra, porque, de alguma maneira, está defendendo outra palavra, que neste momento do mundo globalizado não tem que sacá-la, que se chama soberania alimentária. As aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aconteceram normalmente hoje, mesmo com alguns serviços afetados pela greve dos técnico-administrativos. A paralisação também acontece na Universidade Federal de Ciências da Saúde e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, por tempo indeterminado. Entre as reivindicações está a definição da data base em 1º de maio, a política salarial permanente, a equiparação dos benefícios como auxílio alimentação e creche, turnos contínuos com jornada de trabalho de 30 horas, ampliação das creches universitárias e reajuste dos benefícios. Os serviços mais afetados são bibliotecas, restaurantes universitários, laboratórios e secretarias. As monitoras infantis de Porto Alegre realizaram uma paralisação nesta terça-feira. Elas promoveram o ato em frente à Prefeitura com o objetivo de pressionar o Executivo para que apresente uma proposta viabilizando o enquadramento no padrão salarial 7 de todas as servidoras da categoria, que hoje estão no padrão 6. A substituição de nível já havia sido aprovada por unanimidade no plenário da Câmara da Capital, mas foi vetada pela administração municipal. O programa Mobiliza de hoje discute o conceito de Estado laico e a intolerância religiosa no país. Participam do debate o professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaborador da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, Francisco Marshall. O professor de Sociologia da Uniriter, advogado e representante do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Dani Rudnick e o padre Leandro Padilha, responsável pela comunicação na Arquidiocese de Porto Alegre. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. Assista no próximo bloco. Terapia com o uso de cachorros auxilia no tratamento de pacientes da Casa Menino Jesus de Praga.